Eu vou fazer uso aqui de uma passagem, de um texto aqui, do PowerPoint, mas eu queria pedir aos irmãos que essa semana a gente intensificasse nossa batalha espiritual. Cada pessoa está vivenciando a sua demanda, eu estou vivenciando a minha, você vivenciando a sua, e são coisas que algumas pessoas podem até estranhar, porque o mundo espiritual ele não é regrado por uma lógica, ele é regrado por um Deus, e Deus não é lógico, Deus é acima da lógica, Deus ele sabe o que cada um precisa passar, tem pessoas que vão passar coisas que não gostariam de passar, mas Deus determinou que passasse, porque isso é importante para a sua transformação, e para ele arrancar de dentro de você alguma coisa que só ele sabe o que é, isso é uma coisa muito simples de ser entendida, porque Deus sabe de tudo, Deus conhece a mim, conhece a você, e eu sei que essa noite que a gente vai falar de um tema muito conhecido, eu não vou dizer qual é o tema agora, mas eu vou falar só assim, rapidamente, dizer para você que você convive com pessoas que têm fé, você convive com muita gente que, crente, gente de várias religiões, gente de fé, gente muito positiva, e existe muita confusão acerca do que seja fé, do que seja uma pessoa de fé, então essa é uma ligeira introdução, porque muita gente fala assim, ah, eu creio que eu vou passar nessa prova, e fez um concurso e diz, eu creio que eu vou passar naquela prova, eu creio que eu passei naquela entrevista, só para você saber que essa nomenclatura é errada, essa nomenclatura deveria ser, eu espero passar nessa prova, porque isso não é fé, é esperança, então também confunde com fé, tem pessoas que creem que o Brasil vai melhorar, eu creio que o Brasil vai melhorar, crendo que isso seja fé, isso não é fé, é crença, você pode crer no ministro Paulo Guedes, quando assiste, tem pessoas que nunca viram um microscópio ou uma bactéria, mas tem a crença de que ela existe, isso não é fé, é crença, você crê na medicina, é crença, alguém me dá um remédio, vou melhorar, eu tenho uma crença de que eu vou melhorar, isso não é fé, não é fé, então, mas fé se baseia em algo muito concreto, se baseia em Deus, e hoje eu vou falar de um texto que na verdade fala muito mais das pessoas que creem, por incrível que pareça, é um salmo conhecidíssimo, que é o salmo 91, e eu queria que se você quisesse abrir a sua Bíblia, de todo modo, daqui a uns dois minutinhos, eles vão clicar aqui, a gente vai ouvir a narração do salmo 91 na linguagem NVI, nova versão internacional, porque os salmos são linguagem poética, e o que significa linguagem poética? Linguagem poética significa que ele remete ao imaginário, quando você ouve alguma coisa, você percebe a descrição poética, você remete a alguma coisa que vai além daquilo que você está simplesmente pensando, você vai para o imaginário, a linguagem poética tem esse poder, é muito melhor do que a linguagem científica, existem na verdade quatro tipos de linguagem, mas isso não vem ao caso, esse salmo aqui não tem autor, não se sabe quem é o autor desse salmo, o salmo 91 é conhecidíssimo, principalmente porque fica aberto na casa de muita gente para espantar mal olhado e sei lá o que mais, deixa lá o salmo 91 para produzir um efeito retardado de ação espiritual, e esse é o único salmo, o único salmo da Bíblia que termina Deus falando, a gente sabe que Deus fala pela sua palavra, mas eu me refiro assim, o salmo vai concluindo e não é o salmista falando, é Deus falando, é o único salmo da Bíblia que Deus termina falando, e por isso ele é tão rico, e a gente vai ouvir esse salmo se você quiser ouvi-lo, se você quiser ler, acompanhar, pode desligar a luz e pode soltar a audição do salmo na narração NVI. Salmo 91 Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia, 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 glória a Jesus. Só vamos fechar os nossos olhos e pedir que a palavra do Senhor seja revelada para nós nesse momento. Pai bendito, o Senhor quer falar conosco e o Senhor falará conosco. Nós queremos de antemão dizer, recebemos, seja lá o que quiseres falar conosco. Porque de ti vem sempre boadade, vem dom perfeito. Senhor, revela para cada um de nós aquilo que tu queres e que tu tens para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Você pode dizer para a pessoa do seu lado, Deus vai falar com você? Você pode falar isso para a pessoa do seu lado? Glória a Jesus. E vai falar mesmo. Deus vai falar com você. Antes de fazer um comentário sobre o Salmo, eu queria dizer uma coisa para você. Toda vez que você lê o Antigo Testamento, você tem que saber, lembrar, recordar-se de que é um tempo, é uma carta que antecede, é antes de Jesus morrer. Portanto, o Antigo Testamento não é para mim nem para você diretamente, é para os hebreus. Portanto, se ele é para os hebreus e é antes de Jesus morrer, você sempre que fizer uma leitura, você vai ter que fazer uma transposição de aplicação. Porque senão você começa a entrar em coisas como o salmista Davi, que em um determinado salmo, ele diz assim, Senhor, que as criancinhas sejam lançadas na rocha e esmagadas os seus cérebros. Quer dizer, ele está falando de uma guerra. Daqui a pouco os irmãos, daqui a pouco vai ficar com raiva das pessoas que falaram mal e queriam matar. Não pode ser assim. A transposição tem que ser através da obra de Cristo. E também, no Novo Testamento, depois que Cristo morre, as coisas são diferentes. Mas eu queria começar com você trabalhando o Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Existe tradução muito equivocada. Eu fui estudar bem hebraico aqui para saber o que significava isso aqui. E a tradução hebraica, a tradução comum que vocês conhecem é assim, que a gente conhece. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio. Não é isso que o original diz. Você observa que o verso 1 e verso 2 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra, pode dizer, Tu és o meu Deus. Não é, ele não é uma afirmação que aquele que habita, ele descansa. Não, Senhor. Aqui existe um chamado da pessoa que crê, que descansa, que confia. Você observa que o Salmo não é sobre Deus. O Salmo é sobre a pessoa. Aquele que habita. Então está falando de você. Esse Salmo está falando de mim e de você, para mim e para você. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Essa palavra habita aqui no hebraico, ela dá um entender de que se hospeda no esconderijo. Aquele que se hospeda na casa de Deus. Aquele que mora na casa de Deus, hospedado porque a casa pertence a Deus. E descansa à sombra dele, ou seja, tem tanta proximidade que ele está tão perto de Deus. Ele mora na casa de Deus, ele está tão perto de Deus. Ele pode dizer algumas coisas. E ele pode dizer agora com propriedade o que nós temos, tomara que esteja na tela, no NVI. Pode colocar na tela o texto. Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, eu confio. Ou seja, essa convicção de que o Senhor é meu Deus, não é para todo mundo. Esta convicção de que ele é meu refúgio, não é para todo mundo. É se você habita no esconderijo e está perto dele suficientemente, a sombra dele, tão perto dele, que você praticamente qualquer luz já pega você na sombra. De tão próximo que você é dele. Ou seja, é um desafio para aquele que habita. Então, aquele que habita. É um desafio para você. Esse salmo não é um salmo de proteção contra demônios, nem contra mal-olhado. Esse salmo é um salmo de desafio de que nível está a sua fé. E que nível está a sua confiança em Deus. Porque se você não tem uma confiança plena em Deus, provavelmente você não viu aqui no salmo, que só nesses quatro primeiros versículos tem quatro nomes para Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ela é Lyon. A sombra do Todo-Poderoso, ele descansa. Aí é outro nome. É o Shaddai. Direi do Jeová, de Jeová. Tu és o meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza, o meu é Elohim, em quem confia. Ou seja, à medida que você é íntimo com Deus, você conhece as várias facetas de Deus. Existem questões, queridos, que são muito complicadas na Bíblia. Dias atrás, um pastor me fez uma pergunta bíblica difícil. Ele fez uma pergunta bíblica difícil e eu falei, você quer coisa difícil? Eu vou lhe dar uma agora. E eu devolvi para ele e falei até com o Lucas essa semana, o cara ficou doido. Tem coisas muito difíceis na Bíblia, que sabe o que você faz à medida que você conhece Deus? Você fala, ah, Deus, o Senhor é de bom humor mesmo. O Senhor escondeu a solução. Deus botou uma pegadinha e não botou a solução da pegadinha. Sabe para quê? Para você não ter todas as respostas para confiar. Você confia para ter todo Deus, não toda a resposta. Você não precisa de resposta, você precisa de Deus. E essa é a questão desse Salmo. Aquele que habita não precisa de resposta, ele precisa dele, ele não pode sair dos pés do Senhor. Ele não pode sair da presença do Senhor. Então, esse é o primeiro elemento que você tem que olhar. Que tipo de Deus você serve? Um Deus que só tem uma faceta? Tem muita gente que a vida inteira lida com Deus carrasco. Outros lidam a vida inteira com Deus liberal. Eu posso fazer o que quiser e Deus sempre está me perdoando. Não é nenhum nem outro, é os dois. É os dois. Deus está corrigindo e Deus está amando. Mas também não é os dois, é os três. Porque Deus está te dizendo, espera aí, você vai ficar a vida inteira como menino? Evolua, saia do pecado, porque eu quero que você ensine os outros a vencer o pecado. Então, não é um, nem dois, nem três facetas. É quatro, cinco, seis nomes de Deus. E a Kabbalah judaica elenca 72 nomes de Deus. Eu não acredito que Deus tenha 72 nomes, mas na Kabbalah judaica, porque tem a gematria, eles trabalham com 72 nomes de Deus. Aqui tem quatro. Mas vamos continuar. Desde o texto, no verso 3, ele o livrará do laço, do caçador e do veneno mortal. Como isso é uma poesia, significa o quê? Significa o quê? Laço do caçador. Você que está no trabalho, e que você tem medo de fofoca, que as pessoas armam para você uma armadilha, se você habita no esconderijo do autismo, se você está na presença de Deus, você mora na casa de Deus, você vive com Deus, se deleita em Deus e descansa em Deus, você não teme fofoca na empresa. Você não teme pessoas que concorrem com você no trabalho. Você não teme pessoas que falam mal de você. Por quê? Porque ele te livrará. O salmo é de aquele que habita. Então, o salmo é para você, é de você. Está falando bem para você, se você mora no lugar certo, habita no lugar certo. Ele, o laço do caçador, ele te livra. E agora, o texto continua, ele te cobrirá com as suas asas, com as suas penas e sob as suas asas, você encontrará refúgio. Uma coisa estranha, irmãos. Como é que Deus usa a figura de uma galinha para falar dele? Essa semana eu fui olhar um vídeo de uma galinha resistindo a um gavião. O gavião foi atacar os pintinhos. Acredite se quiser, a galinha matou o gavião. A galinha caiu em cima do gavião e matou o gavião. Eu falei, rapaz, isso é uma galinha, um demônio, né? O negócio é... A galinha estava possessa mesmo. Não, queridos. Deus pega e diz, eu sou como uma galinha que acolhe você com as minhas asas. Por que ele faz isso? Essa é uma figura poética para Deus dizer, meu filho, eu chego no seu problema, eu desço a seu nível. Calma. Tem gente que está com dor de barriga e se desespera. Dor de cabeça e se desespera. Deus cura a dor de barriga, meu irmão. Deus cura a dor de cabeça também. Deus entende sua dor de cabeça. Deus entende suas preocupações mais bestas. Mais bobinhas. Meu Deus, queimei o pernil. E agora o que eu vou fazer, meu Deus? Pode ter certeza que Deus ajuda você a cozinhar outra coisa que sai melhor do que o pernil que queimou. Deus está como alguém que desce para deixar de ser um Deus distante, para ser uma galinha que põe... Então ele chega perto. Mas ele não chega perto de todo mundo, não. Nem todo mundo experimenta. Só quem experimenta é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa sob o dono impotente. Aleluia. O texto continua, queridos, e diz que a verdade é escudo e broquel numa tradução mais casta, mais casta, português mais casto. casto, né? Casto mais castiço, né? Aquela linguagem mais pesada. Eu queria que apagasse a luz. E você vai entender o que é a verdade de Deus que diz. A verdade é escudo e broquel. Eles vão colocar um vídeo aqui agora muito diferente esse vídeo. É um vídeo viking de 49 segundos. Preste atenção o que é o broquel e o escudo que a Bíblia expressa. a Bíblia expressa. É um negócio estranho, mas é para a gente entender o Salmo. A verdade do Senhor é escudo e broquel. O que é o broquel? Broquel é aquele escudinho. A verdade do Senhor é o escudão e o escudinho. Ou seja, são as grandes verdades que te defendem, que o Senhor é seu Pai, que Ele cuida de você, que Ele é Jeová Jirê, que não vai deixar cair um fio da sua cabeça sem que Ele permita. São as grandes verdades. Mas as pequenas verdades também te defendem. Aquelas coisas que você, na hora H, meu Deus, o que eu vou fazer nessa entrevista? Ora, e seja o que Deus quiser. Meu Deus, o que eu vou fazer? Uma reunião tão complicada, eu serei demitido. Se for demitido, eu vou fazer sempre o meu melhor. As pequenas verdades e as grandes verdades, os escudinhos e os escudões. Aquelas coisas que protegem a sua vida. Deus está suprindo você de todo tipo de defesa. Além de evitar os laços do caçador, Ele evita todas essas coisas. Ele ainda dá a você recursos para você se defender. Mais do que promessas. São resultados daqueles que confiam em Deus. Amém? Agora, continua o texto, diz assim. Você não temerá o pavor da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que propaga nas trevas, nem a praga que devasta o meio-dia. Um salmo muito problemático. Essas coisas dizerem assim. Por que ele fala essas coisas? Se você olhar no texto, você não teme quatro coisas. Pavor da noite, seta que voa de dia, peste que se propaga nas trevas, praga que devasta o meio-dia. Por que quatro coisas? É porque é o seguinte, os judeus dividiam o dia em quatro partes. O judeu não divide em 12 e 12. Não é assim. O judeu divide em 6, 6, 6, 6. Então são 24 horas de 6. 4 de 6. Então ele colocou quatro figuras, nessas quatro figuras, não temerais o pavor noturno. Irmãos, não sei se vocês conhecem, já assistiram o filme A Sombra e a Escuridão. Quem já assistiu o filme A Sombra e a Escuridão? Quem já assistiu? Bom, pouca gente já assistiu esse filme. Esse filme é uma história verídica do ano de 1898, no Quênia, quando uma expedição foi de americanos, aliás, ingleses, com trabalhadores indianos, foi prolongar uma ferrovia e dois leões começaram a matar aqueles trabalhadores. Os leões mataram e comeram 135 trabalhadores. A obra parou, foi um negócio horroroso. E eles matavam, e o nome dos dois leões é Sombra e Escuridão. É essa figura que não temerá o pavor da noite. Porque isso aqui hoje em dia não é muito comum. Mas, irmãos, as pessoas quando saíam para fazer viagens à noite, quem pegava as pessoas eram os bichos noturnos, porque o leão caça de noite, a hiena caça de noite, a gente vê esses vídeos de dia, é de noite que esses bichos caçam. Então o espanto da noite significa, eu não estou vendo nada, mas o bicho que vai me correr, ele está me vendo. Então existem perigos da noite, e Deus, sabe o que ele está dizendo? Não é que o bicho não vai te pegar. Fique tranquilo que não vai te pegar. Não, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que você não vai nem ter medo. Por quê? Porque você habita no esconderijo do Altíssimo e mora à sombra do Onipotente. Aí não tem nem medo. Mas o texto continua, ele diz, nem a seta que voa de dia, e eu quero falar sobre essa seta que voa de dia, porque ele vai colocar aqui agora uma fotografia. Existe uma tradução siríaca desse texto hebraico, que diz que essa seta que voa de dia lá no hebraico, ela traduz por vento que sopra, é uma palavrinha chamada simun. E essa palavrinha, quando o salmista escreveu, ele estava pensando nisso. Provavelmente estava pensando nisso. O que é isso? É porque existe no deserto um vento chamado simun, que é essa palavrinha que está no original da versão siríaca. Um vento chamado simun. Mas esse vento, você pode ver na foto ali, isso não é uma tempestade de areia, é um vento. É um vento vermelho que dá em períodos de julho e agosto no deserto. Este vento tem 54 graus de temperatura e menos de 10 graus de umidade. Quem entra neste vento, é pego neste vento, não sobrevive e não existe recurso. Porque tempestade de areia, se você tiver na tempestade de areia, você se cobre, e não quer dizer que você vai respirar sílica, mas neste vento você entra com hipotermia, hipertermia e morre. Este vento chamado sumo, ele não tem apelação, entrou, morre. E este vento acontece, principalmente nas Ilhas Canárias, todo aquele norte, o vento sobe em direção ao norte, e ele pega todo mundo. Pois, para você ver o nível, o nível, é chamado inclusive de vento venenoso, para você ver o nível de confiança que tem uma pessoa que habita no esconderijo do autismo, ele não tem medo nem do pior vento do mundo. Ele não teme, ele não teme leão de noite, ele não teme vento, ele não tem medo de nada. Por quê? Porque simplesmente ele habita no esconderijo do autismo, e ele descansa pertinho do Pai Celeste. Amém? O texto continua, pode ligar as luzes, e aqui eu encerrei a parte de audiovisual. Mil cairão, poderão cair ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas nada o atingirá. Sabe o que isso significa para você? Sim, sim, quem habita no esconderijo do autismo, sim, quem mora pertinho de Deus, quem não sai da presença de Deus, é diferenciado. É chato dizer isso, mas você é especial. Pô, velho, nunca acontece nada comigo, eu queria até ter uma experiência de um assalto para eu falar com um ladrão, mas nunca acontece. Nunca acontece essas coisas com você, por quê? Porque não acontece. Você é diferenciado mil, cairão dela, 10 mil à tua direita, e você, pai, é assim mesmo, rapaz, eu estou sempre no esconderijo do autismo. E é assim, minha vida é uma monotonia, só proteção, só paz, segurança, tranquilidade, confiança e fé, é só isso. Só a presença do Pai na vida, é exatamente o tempo. É assim, isso é muito chato, irmãos, porque as pessoas acham que a gente se acha especial. Não sou especial, especial é o Pai que prometeu a mim que faria isso comigo. Ele é que é especial. E ele faz isso com a gente. Glória a Deus. Aí o texto seguinte, ele fala, se você fizer, é o verso 9, se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, se você fizer do Altíssimo, aí já não é mais simplesmente habitação, agora é refúgio. O que é um refúgio, irmão? Refúgio é um lugar que você se abriga até passar o perigo. Então, vai existir perigo. Claro que vai existir perigo. A seta que foi de dia, essas coisas são para todo mundo. Mas você não tem medo. E se você fizer do Altíssimo, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma, nem desgraça alguma. Deixa eu falar uma coisa para você importante. Algumas coisas que acontecem na vida vão acontecer com cristão ou não cristão. Claro. Enfermidade é consequência do pecado. O corpo é débil. A morte é consequência do pecado. O diabo não é o dono da morte, é Deus. Deus é o autor porque ele determinou como sentença. Como sentença. Então, assim, eu não tenho medo da morte, mas a sentença vem para todo mundo. Então, tem muitas coisas que não são desgraças. A Bíblia diz que o mal e a desgraça não vai alcançar aquele que faz do Altíssimo o refúgio. Não vai alcançar. É para você ver que o Salmo fala mais de você e de mim do que propriamente de Deus. Está falando, se você está assim, não vai alcançar desgraça. Vai alcançar morte, mas a morte alcança... Jesus. Jesus morreu. Todas as pessoas que conheceram a Jesus morreram, claro. E morte não é desgraça. Morte significa, eu passei para viver eternamente com Jesus. Eu estou livre desse tempo aqui agora. E aí o texto vai falar o quê para a gente? Porque os seus anjos dará ordem a seu respeito, para que protejam nos seus caminhos, segurarão as suas mãos para que não tropece em alguma pedra. Ou seja, mais promessas de que agora entrou anjo na história. Você fez dele refúgio? Os anjos do Senhor, diz o texto do Salmo 37, acampam-se ao redor daqueles que eu temo e os livra. Você pisará o leão e a cobra pisateará o leão forte e a serpente. Eu ia colocar um vídeo, só para os irmãos tomarem conhecimento, mas ia fugir do tema. Tem uma igreja nos Estados Unidos, que as pessoas, que os pastores, eles pregam com uma cobra, com uma serpente. Não sei se vocês já viram isso. Ele prega com a serpente, ele pega a serpente, todo mundo falando em língua, todo mundo dançando com a serpente. De repente, a Cascavel, pá, mordeu a orelha do pastor, que o pastor é que ensinou todo mundo a pegar na cobra, pisar na cobra, exercer autoridade. E ele, pá, mordeu aqui a orelha do pastor. O pastor não chegou nem a sair da igreja e morreu. Um negócio estranho. O texto diz, não é para você ficar brincando com cobra, você está andando desavisadamente, você pisa numa cobra, o que acontece? A cobra morde de volta. Mas o texto está dizendo, você pisa na cobra, pisa em leão e o Senhor te guarda. Para você ver que o segredo não está nas promessas, irmão. O segredo está onde você habita, onde você mora. Aqui não é um salmo de promessa, é um salmo de garantia, meu irmão. É mais do que promessa, é garantido. Você tem que primeiro escolher onde você mora. E por fim, eu quero concluir aqui a parte do salmo, que vai falar do verso 14 em diante. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Olha o que Deus começa a falar. Deus termina o salmo. Já que você me ama, mas onde é que esse cara falou que amava Deus? Não era nenhuma. Ele não falou num salmo em hora nenhuma que falou que ama Deus. Mas quem confia cegamente em Deus, Deus interpreta como amor. Você ama Deus? Então confia cegamente em Deus. Se você ama Deus, você prova confiando nele. Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Aí você fala, rapaz, conhece o nome? E ele conhece o nome? Nada. Para você ver que quando a gente tem as pequenas atitudes de confiança, do lado do céu, Deus está, né? Eu falei, esse menino é bom mesmo. Olha, eu, rapaz, se ele sabe tudo. É como se Deus estivesse empolgado, igual a Jesus, né? Entrou para se batizar, aí Deus grita do céu, este é meu filho amado. Aí depois diz outra coisa, este é meu filho amado. Deus assim, se alegrando com a pessoa. Ele clamará a mim, eu lhe darei resposta. Na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Irmãos, todos nós faríamos um acerto com Deus. Deus, é o seguinte, na adversidade o senhor estará com ele. Não, tire a adversidade e está resolvido o problema. Não, vai ter a adversidade e eu estou junto com você. Não, senhor, pega aí, o senhor não precisa estar comigo na adversidade, basta tirar a adversidade, você vai estar comigo tanto. Não, querido. Vai ter aperto, vai ter prensa, vai ter olaria, vai ter quebrantamento, vai ter casa do oleiro na tua vida. Não tem jeito. Se você acha que Deus não vai levar você à adversidade, ele quer provar dentro da adversidade, se você confia mesmo, e ele quer provar na adversidade para você, que ele está presente com você nela, naquela adversidade. Então, não adianta você dizer que não vai acontecer. Tem que acontecer. Não é que não vai. Tem que acontecer. Deus não prometeu não ter. Ele disse, eu estarei com ele na adversidade. Vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, vou dar vida longa e lhe mostrarei a minha salvação. Quer dizer, quem termina o salmo é Deus. Quem começa é o salmista. Alguns dizem que é Moisés esse salmista. O salmista começa dizendo assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa a sombra do Onipotente, ele é meu Deus, é meu rocheiro, é meu torre forte, é o meu Senhor. Bate no peito assim, gritando. Aí ele começa a falar, é porque esse camarada vai, ele pinta os canecos, ele pega na cobre, ele pisa, gol, 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 gol. O moleque está 3 a 0 quando terminou a partida. Aí Deus vai falar, ele me ama. Agora vou dizer o que eu vou fazer. Eu o protegerei, eu o resgatarei, eu darei resgate. Estou com ele, vou livrar, vou dar vida longa, vai morrer com os cabelinhos brancos. E ainda vou mostrar a minha salvação. Deus é que termina o salmo. Quem começa o salmo? Você. Quem termina o salmo? Deus. Então não é um salmo de promessa? Existem 17 tipos de salmos. A classificação do salmo na teologia são 17. Esse salmo não é um salmo de confiança nem de promessa. Esse salmo é chamado salmo sapiencial. Porque ele está revelando algo com a leitura dele. Então o salmo começa com você e termina com Deus. Então não tem jeito. Essa noite você tem que dar um passo. Essa noite você tem que tomar uma decisão. Essa noite você tem que ser curado. Essa noite você tem que se converter. Essa noite tem que acontecer alguma coisa real em sua vida. Porque depois é que vem Deus dizendo assim. Que menino. Rapaz, eu gosto desse menino. Menino decidido. Eu gosto dessa menina. Com quebrantada mesmo. É por isso que eu vou honrá-la. E Deus está ali todo bobo. Todo bobo com aquele filho que responde. Eu quero concluir agora essa mensagem. Fazendo uma divisão aqui agora. Já que isso é salmo. Então eu tenho que virar para o Novo Testamento. Aqui está o Novo Testamento. Então eu tenho que fazer uma aplicação para o Novo. Para dizer para você. Lá em João 6, 29. Jesus disse. A obra de Deus é esta. Crer naquele que ele enviou. Ora. Você precisa entender que Deus. Essa noite está aqui com você. Para curar a sua fé. Sua fé pode ser. Uma fé doentia. Uma fé que se assusta. Uma fé que tem medo. Uma fé que tem mais enfermidade do que sanidade. Uma fé que vive capengando. Uma fé rota. O Senhor quer que você seja aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E que é aquele que está tão perto de Deus que habita na sombra do Onipotente. É isso que Deus está querendo para a sua vida. Deus está querendo que você faça dele o alto refúgio. E por isso que ele veio dizer. Meu filho. Se você não pode confiar em mim. Você não tem mais solução. Porque não existe nada além de mim para se confiar. Você vai confiar em quê? Eu posso todas as coisas. Eu sei todas as coisas. Eu domino tudo. Controlo a vida. Controlo a morte. Controlo a eternidade. Criei você. Você vai confiar em quê? Na tua cabeça? Na tua ideia? Eu só não vou dizer que tu está maluco. Porque você não vai entender. Você está cego. Para mim é verdade. Está cego. Deus quer que você abra os olhos. E quando chega no Novo Testamento. A primeira coisa que você tem que crer. É que você é um pecador incrédulo. Não crer no que Deus já é. Porque isso não se trata de que você precisa crer. E será que Deus é mesmo? Deus já era isso antes de você nascer. Deus já era Deus. E Deus será Deus depois que você morrer? A mídia está fazendo aquela confusão no Brasil. Que Bolsonaro. Que Bolsonaro. Bolsonaro é o presidente. De quem não gosta dele. De quem gosta. Ele é. Agora imagina a comparação. Ele é. Acabou. Agora imagina Deus. Bolsonaro foi eleito. E acabou que vai embora. Deus não. Deus não tem início. Não tem fim. Ele que criou você. Ele que pensou em você. Ele que quis a sua existência. E Ele chama você e diz assim. Meu filho. Se você não crer nisto. Você não crer em Jesus. Se você não crer que esta incredulidade é o seu maior pecado. Você está morto. Morto em si próprio. Você é uma árvore seca. Que nem cresce. Nem avança. Nem dá fruto. Você morre em si. E você precisa crer que como pecador. É em Cristo Jesus que você se levanta para poder aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Você não entra no Altíssimo. Porque quer. Você entra pela porta que é Jesus. Você entra pelo caminho que é Jesus. Então eu quero concluir dizendo você. Por acaso. A sua fé é doente. Sua fé é movida a facilidades. Você não confia totalmente em Deus. Você não confia. A Bíblia diz assim. Aquele que lhe dá ouvidos está me dando ouvidos. Só o que Jesus disse. Aquele que os rejeita está me rejeitando. Aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Por isso Jesus pergunta a você. Esta noite. Se você não confia. Não crê neste Deus. Deste modo que o Salmo revela. O Salmo não manda. O Salmo revela. Se você não crê desta maneira. Você precisa se arrepender de Deus. Como eu não vou confiar. Num Deus. Que pode fazer todas as suas coisas. Bastante. Eu entre na presença. E more com Ele para sempre. Nesta noite. Eu quero encerrar o som desta música. Bem direita. Música de confiança. Eu quero que você cunha a sua fronte agora. Se de todo for possível. Que você faça uma oração. Senhor. A minha fé. É nula. Ou a minha fé doentia. Ou a minha fé. Faça uma confissão de arrependimento ao Senhor. Esse Salmo. É uma garantia para você. E se você nunca tomou uma decisão na vida. De crer. Na principal obra de Deus. Que não é a proteção. Que não é nada disso que eu falei. A principal obra de Deus. É Jesus. É Jesus. Perdoar os seus pecados. E abrir um caminho. Para você poder morar. No Altíssimo. E estar à sombra dele. Se você nunca criou nisso. Você vai deixar a sua Bíblia aberta. Dez anos. Mas o seu coração. Continuará cheio de temor. Sua fé continuará doente. E será apenas uma crença. Não uma fé. O Senhor quer curar. A fé. De muita gente esta noite. E o Senhor quer trazer você. Para a habitação dele. A casa dele. A sombra dele. O refúgio dele. Pode cantar. Faça essa oração agora. Enquanto eles vão cantar. Você vai fazer uma oração. Begirei. 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 A senhora. A senhora. Begirei. 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 Esquece a música e ora. Senhor. Eu quero confiar em Ti. Senhor. Eu quero que a minha fé seja verdadeira. Perdoa a minha incredulidade, Senhor. Senhor. Como eu tenho sido incrédulo. Eu quero habitar na Tua casa para sempre. Eu quero habitar no Teu refúgio. A sombra do Senhor sempre. E eu serei esta pessoa desse salvo. Eu queria que a igreja ficasse de pé nesse momento. Eu busco na angústia. Sou me libertador do socorro. Na angústia. Alegrie. da minha eu estou sendo aqui eles abaixam com Deus eu queria que você esta noite que quer morar para sempre aquele que habita no esconderijo no refúgio do altíssimo eu quero que você saia do seu lugar para passar pelo caminho que é Jesus e dizer Jesus eu quero entrar neste esconderijo e nunca mais sair se você tem tido uma fé uma fé doente, uma fé instável uma fé infantil sei lá o nome que você quiser dar mas você já orou eu quero que você venha a crente aqui agora talvez para entregar sua vida a Jesus mas talvez para você dizer Senhor esta noite esta noite esta noite eu quero ser esta pessoa deste salmo aquele que habita sou eu que habito eu habito eu habito neste neste lugar secreto neste esconderijo sou eu esta pessoa se você nunca tomou esta decisão com Jesus este salmo é só um amuleto para você mas esta é a noite de você sair da posição de ter a Bíblia aberta para ter a vida escondida em Deus vem direi novamente vamos cantar pode vir pode vir pode vir à frente que hoje é noite de transformação da sua fé ao chegar à frente ore no canto e não ore 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 todo o tempo tem e vem e vai o Senhor em ordem e tem e tem os meus pés sob a rocha que vivo não me amare algo da confiança Oh, Senhor, direi, Tu és minha força Meu estudo, meu refúgio, meu libertador Oh, Senhor, direi, Tu és minha força Alegria da minha alma És minha força, meu refúgio Meu refúgio, meu libertador Oh, Senhor, direi, Tu és minha força Alegria da minha alma És minha força, meu refúgio Aleluia 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 Aquele Ele me ama Aquele Ele confia em mim Aquele que habita Eu vou honrá-lo Aquele Aquele Ah, Deus está feliz com a Tua entrega Coloca a mão no coração de Senhor Cure a minha fé Senhor, cure a minha fé Senhor Perdão pela minha incredulidade Tu és o meu alto refúgio Diga isso pro Senhor Mas não diga com a boca Mas não diga com a boca só Não diga com o coração Tu és o meu alto refúgio Tu és o meu esconderijo Eu vou ficar quieto Até passar a tempestade Tu estás comigo Perdão Perdão Senhor Pela minha incredulidade Eu te entrego a minha vida Eu quero habitar pra sempre Na Tua presença Ora sim ao Senhor Repete mesmo Eu quero habitar pra sempre Neste esconderijo Por isso entrego Por isso entrego a minha vida ao Senhor Mais uma vez E é em nome de Jesus Você pode voltar pro seu lugar E se sentar E cantar junto Tua presença Filho Ele é minha força Meu esconderijo Meu esconderijo Ele é meu esconderijo Leviatado O Senhor E cantar Aleluia 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 Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia